Eu já estou com a minha convidada especial no estúdio e hoje nós vamos falar sobre as crianças. Nem começou o verão, já está muito quente, altas temperaturas. Eu estou recebendo hoje no estúdio a doutora Ellen Priscila dos Santos Cunha. Ela é pediatra e nós vamos falar então sobre os nossos pequenininhos no dia de hoje. Muitas pessoas facilitam um pouquinho no verão com as crianças. O sol. Então o que nós vamos procurar saber da doutora? Qual o horário do dia que é o melhor para a criança pegar o seu solzinho para fazer bem para a sua saúde? Porque sol também é um medicamento, como eu falo sempre. Protetor solar. A partir de que idade? Todos os cuidados que você deve ter com as suas crianças no verão, tá? Porque está bem difícil o nosso sol. Tudo bem, doutora? Oi, Tamiris, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de ver você aqui. Ai, que legal. Estou aqui sendo convidada para falar de uma coisa que eu adoro, que é pediatria e verão. São duas coisas que eu gosto muito. Ela é tão chapencinha, né? Eu acho tão bacana, assim, essas pediatras bem jovenzinhas e cuidando do seu filho, né? Dá um negocinho de segurança? Você gosta? Eu gosto. As crianças identificam muito, muito mesmo. Vamos falar desses cuidados, doutora? Vamos, vamos sim. Então, é o seguinte. O verão, ele vem junto com várias preocupações, vários pontos, várias dúvidas dos pais. E isso acaba sendo muito rotineiro no dia a dia do pediatra geral, certo? A gente precisa, quando vai falar do verão, para as crianças, diferenciar... Eu gosto de explicar para os pais a diferença da idade. Então, o bebezinho recém-nascido e o bebê, a criança maior. Embora os cuidados, eles sejam pouco parecidos, eles têm algumas particularidades. Por exemplo, um bebê que mama somente o seio da mãe, deve-se ter o cuidado com o bebê e também com a alimentação da mãe. Mas isso a gente vai exemplificar de acordo com... Eu falo que são os pontos do verão para os pais entenderem melhor. Então, nós vamos falar da hidratação, da alimentação e dos cuidados com as roupas, certo? Então, primeiro ponto, a hidratação. Que é uma dúvida, sim, que eu acredito que é a top 10 no quesito verão e crianças. A hidratação como deve ser feita? Para bebês que mamam só peito, o peito é a livre demanda. Aí a gente já entra numa outra discussão, que eu vou deixar para outro dia. Mas em quesito de hidratação, bebezinho que mama só peito, vai mamar só o peito. O que eu gosto de explicar para as mães nesses casos? Mãe, você tome bastante água, coma bastante fruta, água de coco, suco natural. Cuide da sua dieta. São dietas exorbitantes, diferenciadas? Não, é comer de tudo mais simples e lembrar de tomar bastante água para ofertar um leite adequado para o bebê. Crianças maiores que já consomem, além do leite, consomem alimentos que geralmente são maiores de seis meses, o que eu oriento? Repetir bastante, ofertar bastante a água. Quando que a gente oferta água para essas crianças? Nunca durante a refeição e sempre entre as refeições. Precisa tomar um copão de água? Não, a criança não vai tomar. E ela também não vai parar para pedir água. Mas então cabe aos pais ofertar durante o dia. A gente geralmente orienta após seis meses, ou o copo mesmo, ou alguns copos dosadores, que algumas crianças menores de um ano consomem. Mas caso contrário, copo normal e água entre as refeições. Outra dúvida bem comum. Posso dar chá? Posso dar suco? Na minha prática clínica, antes de um ano, eu não oriento chás e nem sucos. Por quê? É uma bebida doce, é uma bebida gostosa. A criança vai largar da água. Por quê, né? Porque a criança não é boba e nem nada. Nós gostamos de refrigerante porque um dia deram refrigerante para nós. Então, a hidratação, regra de ouro, é água. Água entre as refeições. Certo? Outro ponto importante também é em questão da alimentação. Que tipo de alimentação ofertar para a minha criança nesse calor? Gente, a criança é igual a um adulto. Nesse ponto. Quando você come uma feijoada num dia muito quente, você se sente bem? Não se sente. Então, a criança, ela vai funcionar do mesmo jeito. Sempre ofertar alimentos mais leves. Nada de refeições muito próximos da hora de dormir. Vamos abusar das frutas. Melancia, laranja, mamão, melão, que tem bastante líquido. Eu gosto de deixar isso bem exposto para os pais. Separa as frutas, corta em pedaços e deixa a criança pegar o que ela quer. Repito novamente. Você vai esperar a criança pedir? Não vai. Tem que ofertar. Lanche da tarde, café da manhã, no lanche da manhã, após o almoço. Vamos pecar por excesso e pode liberar as frutas. Também para crianças maiores de seis meses. A partir, então, de seis meses, pode liberar a fruta? Tá liberado. O que acontece? Até os seis meses, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza o aleitamento materno exclusivo. O que é isso? Criança que só mama peito, vai mamar só o peito. E criança que, por alguma razão, necessita da fórmula infantil, vai mamar só a fórmula. Após seis meses, as dietas são complementadas com as papas que a gente fala. Existem vários métodos. O método de papa e o método de comidas em pedaços. Mas isso também é conversa para outro momento. De qualquer maneira, após os seis meses, a criança já tem uma dieta enriquecida com outros alimentos. Eu falo comida normal. Comida de feira. Arroz, feijão, carne, fruta, legumes. Comida, exatamente. E a água que a gente passa a ofertar também, após os seis meses. Uma dúvida também super comum é para crianças que consomem a fórmula. Tem várias divergências, vários pensamentos. Mas volta e meia aparece e me perguntam. Mas doutora, meu filho já toma fórmula. Ele precisa tomar água? Até seis meses, não. O leite da fórmula, a fórmula infantil é feita com a água. E nós usamos de um cálculo para que a criança receba a quantidade adequada de leite por dia. Então, antes de seis meses, se mama peito, só peito. Se mama fórmula, só fórmula. E após os seis meses, a água e as frutas. Aí, após um ano, a gente começa a introduzir as bebidas doce. Porque é até um ano que eu quero que a criança crie paladar por água. Porque ela tem que tomar água. E aí, nos dias quentes, a gente vai melhorar essa oferta hídrica para a criança. Não esperar a criança pedir, óbvio. Tem que ir lá e oferecer entre as refeições. Exatamente. Eu sou uma... Eu não gosto de tomar líquido durante as refeições. Sim, difícil até para nós, né? Eu sinto que o estômago pesa, né? Não é legal. Uma polêmica também, doutora, é a respeito do mel. Porque quando é bebezinho, chora muito, a mamãe vai lá e molha a chupetinha no mel. Isso é aconselhável ou não? Em questão do mel, é proibido, tá? Antes de dois anos, nós pediatras não orientamos o mel, tá bom? Por conta de uma doença que pode desenvolver nas crianças. Então, mel, açúcar, qualquer tipo de coisa para adoçar, a gente não indica. Justamente para quê? Para a criança não criar confusão do paladar. A criança, ela não conhece os alimentos, ela não conhece os sabores, as texturas. A única coisa que ela conhece antes dos seis meses é a textura do leite. Ou leite materno, ou leite de forma. E que está sempre na mesma temperatura. Que geralmente é a mesma temperatura, de acordo com a temperatura ambiente, dependendo do ambiente também, né pessoal? Mas é a única textura que a criança conhece. Quando a gente começa a introduzir no alimento e modificar a textura, o sabor, a cor do alimento, a gente passa a criar uma confusão na cabeça da criança. Então, do mais simples o melhor. Então, o que eu oriento? Água. Vamos dar água para as nossas crianças. Filtrada? Água pode ser filtrada, pode ser fervida. Eu não aconselho muito gelada, porque ela pode doer quando desce. Mas sempre fresca, não muito tempo guardada na garrafinha. Muitas mães perguntam da água com gás, pessoal. Posso dar água com gás? Cai na mesma situação de dar água doce, de dar chá, de dar suco, de dar refrigerante. Quando você dá uma água com gás, é uma água que está modificada. Então, se a criança não conhece nenhum desses sabores, ela vai gostar só da água com gás. Então, eu sempre puxo para o mais simples, para mostrar para a criança que o que ela tem que gostar é a água. Quando a criança estiver maior, estou falando que com cinco anos ela não vai na festinha, não vai tomar suco. Ela vai, vai sim, mas ela vai saber e ela vai acostumar com bons hábitos desde cedo. A gente começa, a pediatria geral, ela é muito importante nos primeiros, principalmente nos primeiros dois anos da criança. Por quê? Porque é aqui que a gente consegue criar hábitos que vão me fazer um adulto saudável. Um adulto que não tem pressão alta, que não tem diabetes, obesidade. Então, eu sou bem repetitiva no meu consultório, minhas mães sabem. Eu sou bem chata nesse quesito. Mas tem que ser. Porque eu brigo pelo futuro das minhas crianças, sabe. Então, para o calor, para os dias quentes, para hidratar, vamos tomar água, tá. Eu acho assim, água, água de coco, se a criança tiver mais de dois anos. Eu também sou adepta à água. Exatamente. Então, vamos tomar água, sempre entre as refeições. E se acontecer do suco não industrializado? Então, faz um suquinho de melancia, alguma coisinha assim. Isso, ou oferta a própria fruta, sabe. Exatamente, que é melhor ainda. É muito bom o fato da criança pegar a fruta, mastigar, morder. Gente, é maravilhoso. Ajuda a desenvolver os músculos da fala. Ajuda a desenvolver os dentes. Ajuda a parte motora. Ajuda a parte sensorial do cérebro. É muito bacana. Senta a criança, corta os pedaços de fruta e deixa ela se lambuzar. Agora é a hora. E ajuda muito com o verão, porque melancia é quase tudo água numa melancia. A melancia é composta praticamente de líquido, de água, melancia, maçã. Então, são frutas que eu falo que pode deixar se esbanjar nesse verão. E que é apaixonada essas frutas, né? Sim, maravilhoso. Eu amo. Uma melancia na temperatura fresquinha é muito bom. Não, é verdade. Uma pergunta pra você responder. Sopinha ou aquelas papinhas compradas? Outra questão super importante. Comprado, não indico. Porque tem química. Conservante. Porque tem química. Tem conservante. Sabe, Tamires? Fica lá. Eu sempre faço meus pais pensarem. Sabe? Eu gosto de dar... Quando eles me vêm com uma pergunta, eu dou outra pra eles. Quanto tempo você acha que aquele potinho tá lá naquela prateleira do mercado, da padaria? Enfim. Então, fica aí pra gente pensar. Sabe? Então, não é difícil fazer a papa das crianças. Sabe? É tudo legumes frescos, carne fresca. Uma saladinha fresca. Tudo macetado. Nada batido no liquidificador. Tudo bem cozidinho. Tem zero de sal. Tem zero de óleo. Tem tempero natural. Então, eu sou chata também nesse ponto. Sabe? Eu sei que não é todo dia que dá pra fazer. Mas é um tempo que passa tão rápido. Sabe? Meus mães, quando... Eu também tenho um bebê. Parece que ele nasceu ontem. E, de repente, ele já tem um ano. E, de repente, ele já anda. Então, cabe a nós, né? Trabalhar um pouquinho pra promover um... Eles são o nosso futuro. Certo? Então, quem é a criança que você tá construindo hoje? Né? Por isso que eu não indico, tá? Comida de mercado, eu não indico. Falo pros pais. A primeira coisa é que eles chegam pra mim e falam... Doutora, a gente vai começar a introdução alimentar. Comida de feira. É bem fácil de entender, né? Comida do sítio. Comida de feira. Que é o quê? Legumes, carne, ovo, arroz, feijão. É o que tem de mais simples. E água? E lembrando, né, doutora, que quando nós nascemos, a gente não conhece sabor. Exatamente. Somos isentos de qualquer tipo de sabor. Nós vamos ser apresentados. Nós que viciamos. Com certeza. Eu falo pros meus pais até hoje. Me deram um dia refrigerante e eu gostei do refrigerante. Deram chocolate e gostou. E eu gostei. Se eu não tivesse experimentado, não era uma coisa que ia me fazer extrema necessidade. Eu ia gostar de comer o que foi me apresentado. A fase dos primeiros dois anos é uma fase mágica e é a fase que molda o ser humano pro resto da vida. Pode ter certeza. E é verdade. Doutora L, fica bem à vontade pra deixar aquele recado aí pros pais, né? Porque tem... O pai também ajuda a cuidar da criança. Com certeza. Então, aí, pode mandar seu recado. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês, principalmente nesses dias super quentes, tá? Vamos tomar cuidado com as crianças, com a exposição ao sol, tá bom? As crianças, elas desidratam muito fácil. E a desidratação é um problema sério. Tanto em adulto, em criança, extremamente importante a desidratação. E a gente precisa se preocupar com isso, tá? Momentos pra tomar sol. Antes das nove da manhã, após as quatro da tarde, tá? Sempre proteção. O protetor solar, ele pode ser usado com as indicações, de acordo com o seu pediatra, de acordo com a idade do seu bebê e de acordo com as marcas que variam um pouco. Tanto na questão de aplicação, de tempo entre aplicação. Isso tudo deve ser discutido cada criança pra cada criança. Mas deve ser utilizado. Boné, chapéu, óculos de sol, aquelas blusinhas pra tomar banho de piscina, compridinhas que protegem contra raios do sol e contra temperaturas extremas, tá? Tudo isso deve ser levado em conta. Crianças muito menores podem tomar banho de piscina? Não existe um consenso, tá? Não tem uma página no livro que me fala criança de tanta idade pode tomar banho de piscina. Eu, na minha prática, no meu consultório, oriento, geralmente, de seis meses acima, se a criança já tem mais, consegue mais ficar segurando o pescoço, o tronco, e se os pais já têm confiança, tá? O tempo, entre 15 a 20 minutos, não muito mais que isso. Crianças maiores, sempre a precaução de ter um adulto do lado cuidando, tá? Junto com os banhos de piscina, vem os acidentes, e como o próprio nome diz, acidente, a gente não consegue prever, mas a gente consegue tentar evitar por meio de precauções. Tá bom, pessoal? Então, acho que o mais importante é, sigam o que o pediatra de vocês falam, tá? Estejam sempre bem informadas, a informação, ela tá hoje muito fácil, tá muito acessível, tá? Eu acho que você ter confiança no seu pediatra é extremamente importante. O pediatra, ele é um médico que ele se adequa à família, então, não existe regra, não existe lei, tudo é discutido, tudo é variado, de acordo com as necessidades, principalmente das crianças, que são o nosso foco aqui. Tá certo? Como é gostoso, Sofiela, né? Muito gostoso. Bom, criança e pediatra, tem muitas perguntas, né, doutora? Muitas perguntas. Eu falo que é infinito. Infinito. Perguntas, dúvidas, tem muitas resoluções também, tem jeitos diferentes de ver cada problema, cada situação, e o que resolve é diálogo. Diálogo, a gente chega a todo lugar, conversando com a família, sabendo o que a família quer, sabendo o que eu posso ofertar, passando confiança e mostrando confiança, acho que a gente consegue juntos. Ai, que bacana. Aí está a dica pra vocês. Doutora Elia, que Jesus o abençoe grandemente. Amém. Sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina. De estar aqui no programa da Tamires e levando pra vocês essas dicas importantes sobre as crianças. Vamos cuidar bem dos nossos pequenos, né? Porque a temperatura não está legal, e também a alimentação é importante. e que seja a primeira de muitas. Muito obrigada, Tamires, pela oportunidade. Precisando, pode contar comigo, tá? São coisas que eu amo muito. A minha cidade, onde eu fui criada, onde eu nasci, cresci, estudei, fui embora, voltei, e voltei pra cuidar das minhas crianças, porque aqui eu fui uma criança muito feliz. Ai, que bom. Que lindo. Muito obrigada pela oportunidade. Que Jesus te abençoe. Amém. A todos nós. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês.